Projetado para ser prático e rápido, o forno Coda 12 HGLP da ONI veio revolucionar o modo de preparar pizzas. Com acendimento automático e ajuste de temperatura, o forno ONI chega a 500 graus em 15 minutos, e por isso é muito mais eficiente que os fornos tradicionais. Isso significa que em menos de um minuto você consegue fazer no conforto da sua casa, do seu jeito, uma pizza crocante e saborosa. Portátil, esse modelo pesa apenas 9,250 kg e conta com um design que une beleza e durabilidade, com isolamento em aço inox e fibra de cerâmica, para reter mais o calor e atingir resultados profissionais. Acesse nosso site e garanta já o seu forno ONI Coda 12.